Passou a CCXP Passou Eu estava viajando, mas você não Não, eu estava lá de frente Pra ela Pra ela não Pra ela não As aves de rapina E rolou uns trailers aí essa semana A CCXP inclusive Essa semana não, nesse mês Mas a CCXP foi forte Foi, foi muito forte O mundo inteiro ali, o mundo da cultura pop ficou prestando atenção Esse trailer saiu lá, a galera ficou tudo E aí a gente está aqui pra fazer o que, Lucas? Decidir qual desses trailers foi melhor E qual desses dois filmes parecem mais interessantes Sai em 2020 O clássico Marvel vs DC Com as duas Girl Powers aí De cada editora Viva Negra Era pra ser a Capitão Marvel, né? É, mas quem diga Scarlett Johansson É complicado, né, minha gente? Qual você quer começar? Bom, bom O primeiro trailer que saiu foi o Viva Negra Que saiu às 5 da manhã Por algum motivo E você estava lá Acompanhando Eu não Eu nem sabia Eu nem sabia que ia sair Eu acordei meio cedo Eu vi que saiu Eu falei, ah, tá Eu nem fui ver Aí eu vi depois O social media do site Pelo menos eu acho que estava acordado Eu acho que Não sei Não sei A gente pergunta pro Wesley depois A gente ir depois Vai O que você achou do trailer da Viva Negra? Fraco Então é isso, minha gente É nóis E o trailer da Mulher Maravilha é lindo Falou, é nóis Tchau Ok, vai Bom, você sabe qual é o meu stand em Viva Negra Acho que esse filme não precisa existir Eu não acho que... É estranho contar essa história Ao invés de contar a história da origem dela Não, eu gosto de não ser a origem dela Eu não estou nem um pouco interessado Esse trailer não me deixou... Ajudou a me deixar menos interessado Ou melhor, não alterou em nada Acho que é bacana você ter o filme dela Acho que tem como você fazer algumas coisas interessantes com a personagem, sabe, à frente de tudo Eu gosto do fato que ela usa uma roupa branca É legal Só Dá pra você fazer essas coisas Florence Pug, ela sai na porrada com a Florence Pug, isso é legal É legalzinho, mas é que assim A Lucrecia Martel matou esse filme pra mim Por quê? Porque a Lucrecia Martel era uma diretora que estava em talks E ela estava interessada em dirigir as cenas de ação também Só que a M5 falou, não, não, não As cenas de ação a gente resolve com outra pessoa Sabe, com a segunda idade E eu falei, tá, então tipo assim Legal, se tem uma mulher dirigir as cenas de ação Mas ela não é que... Aí você ficou brava Eu fiquei bravo porque isso mostra que a Marvel não liga nem um pouco pra artistas Tipo assim, eu quero que você diga o elenco E eu chamo a mesma galera de todos aqui Porque as cenas de ação são iguais E esses caras vão fazer assim Mas esse não é um filme que realmente a Marvel todo mundo falou Não, a gente precisa fazer o próximo Pantera Liga Não, mas sabe, eu não acho que vocês precisam fazer um filme grande Porque esse trailer quis me passar algo grande Caindo do céu com os caras voando atrás É verdade Acho que tinha que ser um filme de 50 milhões Que ser focado em uma lição Um trailer de espião Um trailer de espião Tipo o John Wick da vida, sabe As partes de trailer de espião, inclusive, desse filme São as que mais me empolgam Quando você começa a ter Vilão, vestido de vermelho lá Aquele Taskmaster Aí você vai falar Ah, não sei se precisa disso Ainda mais porque quando você tem Scarlett Johansson Com uma personagem que ela já trabalhou tanto É bacana você diminuir o escopo Para colocar o foco nela e falar Vai minha filha Vai minha filha Deixa eles conversarem sobre a sua atuação Se você sai jogando tudo quanto é efeito para todo lado Acaba sendo meio que a mesma coisa Aquele final do trailer com aquela money shot da Scar CGI caindo do céu A Marvel adora jogar coisas do céu E a questão tem Tony Stark nesse filme? Eu acho que não tem Eu sei que tem o General Ross lá Agora eles pegaram esse personagem É, 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 é Ah, ele está no Rio de Janeiro Que a gente pode usar ele Legal Pegaram esse personagem Deu um humor Deu um humor de que o Thunderbolt está num filme Só para fazer o grupo dos Thunderbolts Ah, por favor Que seria a cena pós-credits Nossa, eu ia ficar felicíssimo se a cena pós-credits fosse isso É engraçado porque assim O primeiro filme da fase 1 da Marvel é a Mente Fel Que tem uma cena pós-credits de Unir os Vingadores Na fase 4 é o filme da Viva Negra Que pós-credits é o Thunderbolts Não, Thunderbolts é um filme que, mano Precisa ser anunciado quando... And just like that Já paramos só o Viva Negra e já queremos outra coisa Acho que isso diz tudo, né? Viúva Negra ou Thunderbolts? Eu prefiro ver os Thunderbolts, com certeza E o Bruce Thunderbolts? O quê? Esquece, deixa pra outra Ah, tá vendo? Por isso que é coisa interna Coisa interna, coisa interna, tá vendo? Enfim, se eu tivesse que dar uma nota Pro desejo de Viva Negra de 0 a 5 Eu daria 1,5 Dois Ok, dois Não vai muito além disso também Mas é nóis É nóis, pode vir É... Agora Cavaleiros das Amazonas do Zodíaco, vai Oh boy Como é que tá o Amazonas do Zodíaco? Tá bonito Bonito pra caramba Cheio de cor Cores, contraste, estilo Contraste Cheio de cor, cheio de... E ai de... Olha que eu ouvi essa blasfêmia na internet Se vocês vieram ouvindo, eu ouvi, tá? Falando que a DC está copiando o Ragnarok Com esse trailer Ai de vocês! Eu não vou nem falar se alguém falou esse absurdo aí Maravilha Ragnarok não inventou as cores, tá? Ragnarok não tem cor direito Enfim Eu acho que o trailer parece muito legal Amazoninha correndo Amazoninha, parece que tem umas Olimpíadas uma hora Pois é, nós estamos pulando os negócios Você acha que é flashback ou é coisa em Temesquira atual mesmo? Ah, não sei se precisa ser... pode ser um flashback mas que se passe pós primeiro filme Pois é Sabe, você faz ali, preenche É que aliás o pessoal adorou, o pessoal adorou a Dayanazinha, né? É Não, esse negócio é preenche o espaço entre o primeiro filme e o segundo Maxwell Lord Pedro Pascal com um ótimo aplique Muito legal E ai aquela coisa que eu já tinha falado que era interessante Cristian Wigg Cristian Wigg fazendo vilã É um negócio bacana porque assim, é uma comediante Serial Night Live Fez Ridesmaids Aça Casas Coitadas Você dá um papel desse pra ela Sabe que isso me lembra? Jim Carrey fez a chorada É muito isso Até porque o personagem é meio tipo assim, ah, pessoa meio acanhada, de óculos, meio loser É um vilão meio Batman É um vilão meio Batman E eu fiquei animado com isso, acho que pode ser interessante A gente não viu ela na sua forma de leopardo A gente não viu a Cristian Wigg na sua forma de leopardo, mas falando que estará no filme O pessoal tava com medo que ela ia usar só uma jaquetinha Ah não, eles devem colocar Não, vai ter, vai ter E tem o Chris Pine, né O Chris Pine de volta Mas uma coisa que muda bastante é a estética do filme que sai da primeira guerra É um filme que tá nos anos 80 Tá nos anos 80 Ele quer pegar... é o efeito estritinho, né? Sim, todo mundo quer anos 80 agora Mas agora é colorido, agora você tem uma outra... Mas você tem outra guerra agora, tem a guerra fria Tem a guerra fria Tem um outro tipo de conflito Mas você tem uma comédia diferente, você vê lá... É, agora é ele que é o Peixe Fora da Água Pois é, você alterou as coisas e é bacana, e eu acho bacana você trazer ele de volta Acho que a dinâmica dos dois no primeiro filme sustenta muita coisa daquele primeiro filme A Patty Jenkins disse aqui na coletiva que ela sempre planejou trazer o Chris Pine Tipo, não foi uma reação... Ah, eu acredito, eu acredito E ela disse que inclusive tem um terceiro filme já com a ideia Que ela tem um derivado das Amazonas Por favor, pode dar um derivado das Amazonas Um 300 com mulheres? I dig it! Pode ser mais 16 também? Oi? R-rated Oh, seria legal Mas olha, uma coisa que deu charme pra esse trilho do Mãe Maravilha O cover da música Blue Monday Que é do New Order Ficou sensacional Ficou bacana Porque sabe, o trilho da Viva Negra eles usam tipo aquelas trilhas de graça do YouTube, sabe? Que é tipo... Eles seriam tipo, ah, quando você pega uma música legal que é pop e faz um cover O negócio já fica associado Toma nota pra esse trilho Quatro Quatro Não era? Sim Não é um trailer de Star Wars Não é um trailer de Star Wars, entendeu? Star Wars já vem Star Wars já vem Mas é um belo trailer É um filme que me anima E... antecipando os comentários então Este foi apenas mais um vídeo para falar que a DC é melhor que a Marvel, é isso mesmo? Este é apenas mais um vídeo pra dizer que a DC tem um catálogo mais interessante do que a Marvel para os próximos anos Salvou, né? Salvou, salvou Salvou, salvou Então com essa... Deem like Se inscreve no canal Digam qual trailer vocês gostaram mais Qual a gente te interessa mais Que trailer que foi o mais bacana Tem outros trailers... A gente não falou aqui, mas teve Aves de Rapina ou não? Pode, você acha que foi o de Aves de Rapina? Pode comentar aí embaixo Você acha que foi o trailer de Playmobil? Manda ver Você acha que foi o trailer de Tenet que a esse momento já saiu? Aqui a gente respeita todas as opiniões Todas as opiniões Sim Menos Torre Agnarok Brincadeira E até a próxima, valeu gente! Falous! E até a próxima, valeu gente!